Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo. São 8h34 da manhã do dia 19 de janeiro de 2024. O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo, ajuda a compreender como o canal funciona. Eu começo com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem negativo para o portfólio, abrindo mais e mais espaço nos preços generalizadamente no portfólio. Não vejo um racional para isso. O volume, ok, mais direcionado para o baixo. Grande parte dos ativos com baixa negociação. Acontecimentos, entrevista. Acontecimentos, a gente tem entrevista com o CEO do Grupo Caso Bahia, Renato Franklin, se não me engano. Está saindo na exame. O link no short, no real e no stories do Instagram. Então, link aí nas matérias, no comentário que eu fiz sobre o coisa. Os pontos mais relevantes que eu vejo ali é a reestruturação indo muito bem. Melhor do que o melhor cenário projetado do que diz ali o CEO. O apoio dos bancos para a rolagem das dívidas de 2024. Evolução do FIDIC, o Fundo de Direito Creditórios, para onde está migrando o dinheiro que estava em CDCI. Crédito, desculpa, crédito direto ao consumidor por intermediação. Está sem chance de recuperação judicial, como diz o CEO, ou necessidade de uma nova captação. Então, continua alinhado com o que a gente vem falando. A Oi, desculpa, gente. A Oi, mudando o CEO, entra o Matheus, alguma coisa ali, como interino. Uma vez que, após a aprovação do plano de recuperação judicial, que tem promessas de apresentação dentro de um mês, a maior participação do capital da empresa passa a ser dos credores. Então, deve ter ali uma mudança no controle coordenada justamente pelos credores, que devem ter maior poder de voto. A Energiza confirmando a intenção de IPO de 2 bilhões de reais. A AP Vida sendo investigada pelo MP, pelo Ministério Público de São Paulo, por descumprimento sistemático de decisões judiciais, de acordo com o valor econômico, o valor de 2 bi de ações cíveis acumuladas. Comentado nos seleções, um ano atrás aproximadamente, quando me perguntaram o desconto do preço e blá blá blá. E aí eu comento justamente que aquele indicativo que a gestão dá quando começa a atuar com um tom de negacionismo com relação à cloroquina, à vacina e tal, contratava ali um problema futuro, certo? Poderia gerar aquele mesmo tipo de pensamento curto-prasista e sem base efetivamente em boas práticas, poderia gerar um problema futuro. E agora a gente vê justamente o indicativo do direcionamento da gestão da empresa se mostrando novamente, certo? Frente parlamentar do empreendedorismo, querendo lançar um podcast estimulando o pensamento e a conversa sobre reforma administrativa. Eu vejo um direcionamento positivo, nada demais, mas um indicativo ali de que estão, de fato, trabalhando, tentando empurrar aí uma reforma administrativa que seria bem positivo para as contas do país. Conselho da Natura, ENCO, aprovando o final do programa de ADR, American Depository Receipt, na NYSE, na New York Stock Exchange. Então, basicamente, o programa de negociação das ações como recibo de depósito lá fora, as ADRs, as ações negociadas na Bolsa de Nova York, estão cortando esse programa. Eu acho que é um curso de necessário, não vejo muita relevância, acho que melhora ali a qualidade da operação. A gente teve análise da Natura, se não me engano, nesse trimestre, não uma operação que eu vejo como um melhor direcionamento ali. Banco Inter, que acaba de fazer a captação por follow-on, acaba de comprar o name rights, o direito de botar o nome, no estádio do Orlando City nos Estados Unidos. Bom uso do dinheiro, claramente ele pegando o dinheiro do sócio, usando para coisas que, de fato, fazem toda a diferença. A precificação do follow-on em 4,40 dólares, 4,40 dólares, levantando aproximadamente 162 milhões de dólares, só para a informação da galera. Banco do Brasil, que temos um portfólio eleito, o banco mais sustentável do mundo, pela Corporate Knights, consultoria, pela quinta vez entre as 100 corporações, é mais genérico, mais sustentáveis do mundo, e eleita a marca brasileira mais forte pela Brand Finance. Então, assim, nada que afete especificamente a operação, mas mais um confirmação e carimbo da qualidade da operação. A Petro Recôncavo, que eu chamei de Recôncavo Baiano 300 mil vezes, me zoaram, inclusive, nos comentários, negando ter sido contatada sobre a fusão, é mais do que normal, dado que a proposta foi feita por um acionista da 3R Petroleum, e essa proposta de fusão tem que partir da 3R Petroleum, então, nada mais natural que a 3R Petroleum venha analisar aquilo antes, para depois, efetivamente, se achar que é uma boa, fazer a proposta para a Petro Recôncavo. A Marra Energy, que é justamente a operação ali, cotada em Socomo, que fez a proposta, falando ali em acordo fechado até o segundo trimestre de 2024. A B3, a dona da Bolsa de Valores, com o intuito de aumentar a horária de negociação para dois tipos de futuro, inicialmente, dar dois contratos, o futuro do Ibovespa e o futuro do Bitcoin, com uma faixa ali de negociação noturna, se não me engano, entre 6h30 e 9h45, ou 10h da noite, alguma coisa assim. Isso deve ser implementado dentro de um ano, não são contratos que eu negocio nem nada. A questão ali de ter o contrato do Ibovespa negociado um pouco antes de finalizar a noite, pode ser interessante para dar algum indicativo de para onde é que está apontando o mercado no futuro, mas a gente não leva isso de fluxo monetário ou é o que o Joãozinho ou a Mariazinha acham como em consideração. Então, assim, não vejo muita relevância não para quem treida, abre ali mais um espaço de horário, a galera fica um pouco mais maluca e começa a ter que trabalhar fechando ali 11h da noite, 11h30. Governo revivendo os tempos áureos de multiplicação do orçamento projetado, retomando a Abril e Lima, uma obra que tinha sido projetada completa para 2 bilhões de dólares, com, anos depois, o término atrasado para caramba, com 50% terminado, custando nada menos, nada mais do que 20 bi. Então, assim, what could go wrong? O que poderia dar errado, certo? Volto a reforçar. A gente... Uma coisa é eu acho que X, eu acho que Y. Outra coisa é quando o governo dá indicativo atrás de indicativo, atrás de indicativo, atrás de indicativo de que vai meter a mão na empresa e de que vai fazer besteira e a gente simplesmente fechar o olho e fingir que não está vendo, certo? Então, assim, já foi falado, está na análise no canal, a gente deve continuar periodicamente analisando a Petrobras justamente para acompanhar esse andamento. Vale lembrar, para quem tem coragem de tentar meter a mão na Vale do Rio Doce, antiga Vale do Rio Doce, a Vale, que hoje em dia é completamente privada, rodada como corporation e tenta fazer aquilo com base numa participação que nem deles é, que é do fundo de previdência do Banco do Brasil, dos funcionários, capital dos funcionários do Banco do Brasil. Quem tem essa moral de tentar meter a mão desse jeito, eu acho que é um indicativo forte de que não tem muita coisa onde eles vão parar. Então, assim, esse comentário aí da Abreu Lima veio com uma sequência de outras coisas, tentando reinventar o passado, lava jato em conluio com os Estados Unidos, é tudo culpa deles, é sempre culpa deles, o que fez bom é sempre a gente, o que fez de mal é sempre culpa deles. Então, assim, volto a reforçar, não toco em Petrobras com uma vara de 10 metros. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, tudo, tudo, absolutamente tudo no portfólio, completamente descabido. Essa queda agressiva, a gente está aproveitando para uma compra aqui, outra compra ali, e justamente continuar montando o portfólio nesse momento de desespero do pessoal. E dúvida! Duvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, a gente deve se ver mais tarde, deve se ver. Eu falo deve se ver só para garantir que a gente conte aí com o destino. Mas a gente se ver mais tarde no Compom da Tese, já tem aí Short Reel no canal, ontem foi uma cacetada de Short Reel, então bastante coisa aí para assistir. Um beijo enorme para todo mundo, valeu galera, beijão!